Vamos rapaz, vamos cantar rapaz, vamos Vamos rapaz cantar Gosto de cantar hein Essa tá sem nome galera, tem que mandar um nome pra ela Aí como é que canta Você tá doido Vamos rapaz Vamos cantar mais, vamos mais Vamos rapaz Show de bola a coleira hein Gosto de cantar hein